O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, o DETRAN, está convocando interessados para um grande leilão de veículos, que ocorrerá no dia 10 de junho, na cidade de Rolindimora. Segundo o edital publicado, o evento promete ser uma oportunidade para quem busca adquirir veículos usados a preços competitivos. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 7 de junho no portal oficial do DETRAN de Rondônia. A realização da inscrição implica no envio de documentos digitalizados, como a carteira de habilitação e o comprovante de residência, através do portal leilãoonline.detran.ro.gov.br. Empresas também podem participar do leilão eletrônico. Após a solicitação, os documentos necessários devem ser enviados para a gerência de leilões do DETRAN. A autarquia alerta que não será permitida a participação de membros da comissão de leilão, do leiloeiro e seus prepostos, menores de 18 anos, servidores do órgão e pessoas com débitos relacionadas a desistências em leilões anteriores. A homologação do cadastro deverá ser confirmada via e-mail ou diretamente via o portal do login. A autarquia enfatiza que a participação no leilão significa a aceitação das normas e condições estipuladas no edital, sendo essencial que os licitantes estejam cientes de todas as obrigações antes de dar os seus lances.